Eu também tenho quatro cravos na lapela E um bocado de empolho pra jogar na porta dela Eu também tenho quatro cravos na lapela E um bocado de empolho pra jogar na porta dela Eu também tenho quatro cravos na lapela E um bocado de empolho pra jogar na porta dela A minha espada de batalho em punho Levanto a cabeça pro mundo e vou cantando por aí Eu também tenho quatro cravos na lapela E um bocado de empolho pra jogar na porta dela Eu também tenho quatro cravos na lapela E um bocado de empolho pra jogar na porta dela Eu também tenho quatro cravos na lapela E um bocado de empolho pra jogar na porta dela A minha espada de batalho em punho Levanto a cabeça pro mundo E vou cantando por aí É cada situação que a gente tem que passar Pelos trocados se aborrecer Entrar em certos climas não vale a pena Por causa de um espaço se aborrecer Eu também tenho quatro cravos na lapela E um bocado de intúdio pra jogar na porta dela Eu também tenho quatro cravos na lapela E um bocado de intúdio pra jogar na porta dela Eu também tenho quatro cravos na lapela E um bocado de intúdio pra jogar na porta dela A minha espada de batalho em punho Levanto a cabeça pro mundo E vou cantando por aí É que eu também tenho quatro cravos na lapela E um bocado de intúdio pra jogar na porta dela Eu também tenho quatro cravos na lapela E um bocado de intúdio pra jogar na porta dela Eu também tenho quatro cravos na lapela E um bocado de intúdio pra jogar na porta dela Eu também tenho quatro gramos na lapela e o bocado tem tudo pra jogar na porta dela Eu também tenho quatro gramos na lapela e o bocado tem tudo pra jogar na porta dela Eu também tenho quatro gramos na lapela e o bocado tem tudo pra jogar na porta dela A minha espada de batalha em punho levanta a cabeça pro mundo e vou cantando por aí Eu também tenho quatro gramos na lapela e o bocado tem tudo pra jogar na porta dela Eu também tenho quatro gramos na lapela e o bocado tem tudo pra jogar na porta dela Eu também tenho quatro gramos na lapela e o bocado tem tudo pra jogar na porta dela A minha espada de batalha em punho Levanta a cabeça pro mundo E vou cantando por aí É cada situação que a gente tem que passar Por uns trocados e se aborrecer Entrar em certos climas não vale a pena Por causa de um espaço e se aborrecer Eu também tenho quatro caras na latéria Focado bem em tudo pra jogar na porta dela Eu também tenho quatro caras na latéria Focado bem em tudo pra jogar na porta dela Eu também tenho quatro caras na latéria Focado bem em tudo pra jogar na porta dela Eu também tenho quatro carros na lapela e um bocado de entulho pra jogar na porta dela É que eu também tenho quatro carros na lapela e um bocado de entulho pra jogar na porta dela